Como se diferenciar no mercado fotográfico e conseguir mais e melhores clientes? A cada dia que passa, a tendência do mercado fotográfico é sempre ter mais fotógrafos, é saturar mais ainda. E eu vou te provar isso. Veja, o que mais cresce na sua cidade? Por exemplo, farmácia. A gente brinca aqui do Sul, não sei se em todo o país, mas que, meu Deus, a cada semana que você não sai de casa, quando você sai de casa, você encontra uma nova farmácia São João na esquina da sua casa. Porque farmácia é uma parada que, se você for analisar antigamente, também não tinha muitas farmácias comparado hoje, no seu bairro, na sua cidade. Antigamente também tínhamos uma farmácia em ficar a café, depois eu lembro da segunda, e hoje tem seis, eu acho. Então, também cresce muito. E por que cresce muito? Cresce muito porque muitas pessoas precisam, porque todo mundo vê que farmácia dá dinheiro, que é uma possibilidade legal. E quanto mais a gente vem crescendo na fotografia, vendo que dá pra faturar mais, que dá pra viver bem de fotografia, que é legal ser fotógrafo, é uma vida legal, é uma vida bacana, dá dinheiro, é um lugar que você não trabalha apenas fechado numa salinha, você pode estar na rua o tempo todo pra fotografar ensaios, você viaja pra caramba, você conhece pessoas pra caramba, as pessoas começam a perceber que a vida de um fotógrafo é legal. E que mais do que é legal, dá pra ganhar muito com fotografia. E isso desperta o interesse de pessoas que têm fotografia como hobby, e acabam elas começando a fotografar também. Então, naturalmente, vai sempre ter mais fotógrafos, a cada mês, ano que passa, a não ser que fotografia seja desvalorizada, mas a cada vez mais a fotografia é mais valorizada. Naturalmente, cada dia que passa, teremos mais fotógrafos. Então, cara, e isso a gente não tem controle. Na verdade, quanto mais a gente prospera, quanto mais a gente vai bem no mercado, naturalmente nós estamos, naturalmente, trazendo outras pessoas para serem fotógrafos. Quanto mais a farmácia vai bem, naturalmente mais pessoas pensam em empreender numa farmácia. Certo ou errado? Então, isso eu quero trazer clareza pra vocês. Olha quantos postos de gasolina tem hoje, versus quantos postos de gasolina tinha 10 anos atrás. Quanto mais as pessoas prosperam tendo postos de gasolina, mais outros empreendedores vão querer prosperar tendo postos de gasolina. E assim também funciona na fotografia. E isso a gente não tem controle. Bem pelo contrário. Quanto mais bem a gente vai na fotografia, mais a gente chama atenção e mais fotógrafos acabam surgindo. Isso não é um problema. Por quê? Porque você tem uma opção. E, na verdade, existe apenas uma grande opção. E isso tem a ver com a minha história. Isso tem a ver com a forma de eu ter me tornado único no mercado. Porque eu descobri lá atrás que só existia uma forma. Que é qual? Diferenciação. A única forma de você resolver isso é se diferenciar. Só que tem duas formas que você pode se diferenciar. Primeira delas, você pode se diferenciar pelo preço. Ou seja, ser aquele fotógrafo que cobra mais barato. Aquele fotógrafo que é conhecido por ter um preço ok, um preço bom. O clássico quase barateiro. Ou existe a possibilidade de você se diferenciar pelo seu trabalho. Mas aí, quando eu digo trabalho, não é só se diferenciar pela fotografia. Porque isso, alguns anos atrás, bastava. Mas em 2024, não basta mais. Então, hoje, você precisa se diferenciar também pelo seu negócio de fotografia como um todo. A sua fotografia e o seu negócio de fotografia. Então, não tem escolha. Sempre, ó, aterriza comigo. Para você entender que a cada dia que passa, a fotografia evolui e melhora muito. Naturalmente, tem mais pessoas entrando no mercado. A única forma de se diferenciar é ou pelo preço ou tendo um diferencial. Por quê? Para para pensar comigo. Se existem duas garrafas iguais a essa. Essa garrafa e mais uma outra garrafa igual a essa. E essas duas garrafas d'água custam uma R$ 5,00 e a outra R$ 15,00. Qual delas você compraria? Esta garrafa de R$ 5,00 ou esta garrafa imaginária, que é exatamente igual a essa, que custa R$ 15,00? Se as duas garrafas são iguais, não faz sentido você pagar R$ 15,00 se você pode pagar R$ 5,00. Então, no final das contas, o cliente sempre vai buscar o diferencial, que é o preço. Agora, pensa comigo. Se as garrafas são diferentes, o preço justifica ser diferente. E tu entende que existem garrafas de água a R$ 1,00, R$ 2,00 e existem garrafas de água a R$ 7,00, R$ 10,00? Concorda comigo? Sim ou não? Por quê? Quando os rótulos são diferentes, não sei se você já viu, tá? Mas tem as garrafinhas de água normal, que todo mundo conhece, de plástico. Mas tem umas garrafas de plástico mais duro, com umas marcas mais boladonas. E, principalmente, tem aquelas garrafas d'água de vidro, que são muito mais caras. Naturalmente, elas são água. É como se eles fossem fotógrafos, eles fazem fotografia. As duas garrafas d'água fazem água. Tem água dentro, né? Servem água pra você. Só que uma tem umas questões que se valorizam mais que outras. Aí você vai dizer, mas Kunz, isso na fotografia não funciona na minha cidade. E aí o que eu quero trazer pra você é que, para pra pensar, quanto custa uma garrafa de água em Porto Alegre? Por que eu quero trazer esse ponto pra vocês? Porque, cara, não basta você ter rótulos diferentes, você ter uma fotografia diferente, a qualidade da água talvez até seja muito parecida. Não é sobre qualidade. Porque qualidade da água é qualidade da água. Ela é uma água, ela de uma forma, ela te lubrifica, sei lá, te hidrata, que é o objetivo dela, né? Então a qualidade, eu não sei se é isso. Tem outras coisas que, além do branding, além da marca, além do visual, tem uma outra coisa que é muito importante. Você já reparou que em Porto Alegre tem garrafas d'água sendo vendidas a R$1,00, R$2,00? Nos barzinhos, nos mercados, por aí. Mas você já reparou que lá também tem garrafas d'água sendo vendidas a R$7,00? Na mesma cidade. Por quê? Porque lá no mercadinho vende a R$1,00, R$2,00, mas do aeroporto vende a R$7,00. O que eu tô dizendo é que muitos fotógrafos acham que não precisa se diferenciar porque na sua cidade não vende, porque na minha cidade é diferente. Ah, não, mas é que aqui as pessoas só querem o mais barato. Não. Você está escolhendo vender o mais barato porque não tem uma diferenciação e o seu único diferencial é a sua, é o seu preço. Então, de mesmo em Porto Alegre, se você vender uma garrafa d'água no shopping ou principalmente no aeroporto, você tem um valor. Agora, se você vender no mercadinho, no atacadão lá, você vai vender por outro valor. E por que eu tô te falando isso? Porque esse é o poder de se diferenciar. Não só por ter uma fotografia diferente, mas por criarmos um negócio de fotografia diferenciada. E esse é o papo que eu quero ter com você. Criar e ser único não apenas na sua fotografia, mas também no seu negócio. Saber ter uma fotografia diferente, uma fotografia autoral, mas também se comunicar de forma autoral, vender de forma autoral, organizar o seu negócio de forma autoral. Faz sentido sim ou não? E aí, quer aprender mais sobre autoria e também sobre os outros quatro pilares capazes de fazer fotógrafos comuns faturarem mais de 200 mil reais por ano com seus negócios de fotografia? Aqui na descrição desse vídeo tem um link, é só clicar nele e agendar de forma gratuita uma análise individual com o meu time de especialistas. Eles de forma individual vão analisar e encontrar quais desses quatro pilares você precisa acelerar ou ajustar para conseguir ultrapassar os 200 mil reais de faturamento por ano, todos os anos. O link está na descrição se você quiser aproveitar de forma gratuita. Só que a agenda deles é apertada. Clica aí e aproveita.